Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os spin-offs de Cobra Kai. Sim, existem muitos planos que os produtores da série gostariam de executar dentro da Netflix, trazendo spin-offs, histórias paralelas de personagens desse maravilhoso universo de Karate Kid. Eu quero também falar sobre algumas notícias que estão rolando por aí sobre o possível cancelamento da série da Netflix, o que é um verdadeiro absurdo, mas eu preciso falar pra vocês. E uma coisa bem legal também, eu quero agradecer a todos vocês aqui pelo carinho e pela dedicação de todos os fãs de Cobra Kai aqui no canal. Eu já posso tranquilamente falar aqui que o Nerdfusão eu acho que é um dos canais que mais cria conteúdo sobre Cobra Kai dentro do YouTube. E é claro que nós estamos sempre separando o que é fake news e procurando sempre trazer informações de relevância da série pra vocês. Mas é muito difícil, galera. Nesse momento que não saem notícias, as filmagens acontecem de forma muito discreta, nós ainda estamos conseguindo criar conteúdo pra vocês. Então, o mínimo que eu queria pedir pra vocês, galera, puxa, dá um like nesse vídeo, comenta, deixa seu comentário, incentiva o canal. E lógico, não deixa também de se inscrever aqui no canal, porque quase 80% dos espectadores do nosso canal, eles acabam não sendo inscritos. Porque o vídeo é recomendado em vídeos de outros canais, enfim, e a gente acaba não ganhando a inscrição de vocês. Então, não custa nada. Confere aí se você está inscrito no canal. Senta o golpe da garça nesse botão de inscrever-se. Dá aquele golpe paralisante do Chouzen aí e se inscreve no canal. E falando em crescer, o canal, o meu grande parceiro, o Charlie Borba, lançou um desafio nessa semana, galera. Não sei se vocês já viram. Na semana passada, o Charlie Borba cumpriu um desafio e deixou aquele bigodão estilo Leôncio, estilo American Choppers. Ele cumpriu esse desafio e agora ele lançou um outro maior ainda. Olha só que bacana. Se o nosso canal aqui bater 50 mil inscritos e o perfil pessoal lá, o arroba Charlie Borba, conseguir bater 5 mil seguidores, o Charlie vai deixar o Moicano do Hulk. E ele vai deixar esse Moicano até ele assistir todos os episódios da quarta temporada. Então, galera, um motivo a mais para você dar risada e continuar inscrito aqui no canal. Se você quer ver o Charlie Borba de Moicano, então se inscreve agora aqui no canal. E se liga só no recado dele. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Instagram. Eu vim aqui para lançar um desafio para vocês. Isso mesmo. Estou aqui sem boné para mostrar para vocês aqui que eu estou realmente disposto a fazer esse desafio. E o desafio é o seguinte. Se o canal Nerdfusão chegar a 50 mil inscritos e 5 mil seguidores no Instagram, prestem atenção para vocês agora. Eu vou fazer o Moicano do Hulk. Isso mesmo. Moicano do Falcão eu vou fazer até a estreia. E vou usar até a estreia. A partir do momento dos 50 mil até a estreia. E para provar que eu estou falando sério, eu fui sem boné pela primeira vez que eu passei sem boné faz um tempão. Mostrando que o meu cabelo já está crescendo para que o desafio seja cumprido. Então, galera, fiquem ligados aí. 5 mil seguidores e 50 mil inscritos no canal Nerdfusão. Chegando a essa meta, a partir do momento que chegar a essa meta, eu vou estar usando o Moicano até a estreia da quarta temporada de Cobra Kai. Fiquem atentos. Mas muito bem. O assunto é spin-off e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Dois dos criadores da série, o John Hurwitz e o Hayden Chonisberg, eles já declararam muitas vezes o interesse e a vontade de fazer spin-offs, histórias paralelas dos personagens de Cobra Kai. E no vídeo de hoje eu trago aqui uma entrevista com esses dois produtores, aonde eles falam um pouco sobre os planos para fazer histórias novas dentro do universo de Karate Kid e Cobra Kai. Se liga só, a primeira declaração é do John Hurwitz, que é um dos criadores da série. Eu vou ler aqui para vocês. Se liga só. Nós estamos sempre pensando em novas ideias. Amamos o universo de Karate Kid, amamos todos os personagens do passado e amamos os personagens que nós criamos. É difícil para mim dar a vocês uma resposta exata sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que temos uma lista de pelo menos 5 spin-offs de personagens que nós poderíamos explorar e fazer spin-offs dentro do universo de Karate Kid. E ele ainda não entregou nada, mas se liga só. Alguns deles não são tradicionais. Alguns são diferentes de qualquer outro spin-off que você já viu antes. Mas cada vez que estamos escrevendo os episódios da série, estamos nos apaixonando cada vez mais pelos personagens que estamos criando. E estamos sempre revisando os personagens novos e personagens do passado. O John Hurwitz, ele deu essa entrevista enquanto escrevia a quarta temporada da série. Até aqui, ele não entregou nada, não declarou nada. Mas olha só o que o Hayden Charlesberg falou. Aqui eu acho que ele já deu uma dica muito interessante. Se liga só. Deixa eu ler para vocês aqui. A nossa esperança é que possamos realmente expandir todo esse universo de Karate Kid e revigorar a base de fãs. para que seja uma história que possamos continuar contando. Nós já temos um fim definido para Cobra Kai, mas sempre comparamos com nossos outros programas favoritos, como Breaking Bad. Eles são capazes de manter a história em andamento, como Better Call Saul e El Camino, que é o filme spin-off de Breaking Bad. Então aqui ele já disse que teria interesse em possivelmente fazer uma série ou até mesmo um filme contando algum desses spin-offs. Nós passamos um tempo contando a história do passado de John Creezy na terceira temporada, mas poderíamos ter contado muito mais da história do Creezy. Temos tantas coisas para contar que nesses episódios de meia hora acaba não sendo tempo suficiente. Olha o que declarou o Hayden Charlesberg. Estamos apenas nos divertindo como amigos, trabalhando nessa caixa de areia que é Karate Kid e iremos continuar assim. Então aqui galera, fica muito claro que todos os produtores estão criando possibilidades. Os produtores costumam fazer os brainstorming, que é aquela mesa redonda que cada um começa a jogar as suas ideias, e daí sai muita coisa interessante. E falando em coisas interessantes, olha só as coincidências que começam a aparecer. O ator que interpreta o Terry Silver na quarta temporada, aquela versão jovem do Terry Silver, ele postou esta foto aqui no início do mês de março, que foi quando exatamente começaram as filmagens da quarta temporada. Prestem atenção que ele já começa a ostentar um pequeno rabo de cavalo. Será que já seria um indício de que nós seríamos mais flashbacks da história de John Creezy e Terry Silver nessa quarta temporada? Ou até mesmo uma preparação para um spin-off, uma série ou um filme, contando a história de John Creezy? Eu já fiz um vídeo falando para vocês aqui, inclusive trouxe as cenas de Karate Kid 3, onde o John Creezy já falou que salvou a vida de Terry Silver tantas vezes que ele já perdeu a conta. E nós só vimos ele salvar a vida de Terry Silver apenas uma vez na série Cobra Kai. Então, galera, é muito claro que tem muitas histórias dessa dupla para contar. E se eu fosse fazer uma aposta de um spin-off, com certeza seria de John Creezy e Terry Silver. Outros personagens interessantes que poderiam também ter um filme ou uma série spin-off, um deles é o Shippo Miyagi. Seria muito legal um filme ou uma série contando o passado do pai do Sr. Miyagi, mostrando ele se perdendo no seu barco, indo parar na China num período de guerra e lá ele aprendendo tudo o que ele sabe de Karate, voltando para o Japão e criando o Miyagi do Karate. Seria espetacular. Outro personagem bem legal que poderia ter um filme ou uma série contando o seu passado é o próprio Sr. Miyagi, a lenda Sr. Miyagi. Imagine um filme contando a infância do Miyagi, a adolescência, a sua amizade com o Sato e até aquele período onde ele se apaixona pela Yuki e eles acabam brigando. E o Miyagi acaba indo embora do Japão para os Estados Unidos, passando inclusive pela Segunda Guerra até o período onde ele perde a esposa e o filho. Seria uma série, um filme espetacular, contando a história desse maravilhoso personagem. E dos novos personagens, quem eu gostaria muito de ver uma série spin-off é o Falcão e o Dimitri, que são dois personagens que têm uma química muito legal e eles poderiam também ter uma série ou um filme contando alguma aventura deles sem interferir muito na história geral de Cobra Kai. Aquela aventura de 24 horas e eles voltam depois como se nada tivesse acontecido. E seria bem legal um filme ou uma série estourando bem a dinâmica e a amizade entre esses dois personagens que já ganharam uma legião de fãs. Mas agora eu quero saber da opinião de vocês, qual personagem vocês gostariam que tivesse um filme ou uma série spin-off de Cobra Kai? Deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Por enquanto é isso, um abraço a todos e até a próxima, pessoal!